Pelo quarto ano consecutivo, o estado de Rondônia registrou queda no número de nascimentos, segundo o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, com base nos registros de nascimentos realizados nos 67 cartórios de registro civil existentes no estado. Neste ano de 2021, conforme dados coletados, Rondônia emitiu 24.293 registros de nascimento. O número está 13% abaixo do registrado no ano de 2018, quando nasceram 28.065 bebês no estado. De acordo com as informações da ARPEN, a queda no número de nascimento de crianças, houve queda? Ainda no ano de 2019, ou seja, bem antes da pandemia do novo coronavírus. Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, repositório de estatísticas dos atos praticados pelos cartórios de registro civil do país, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O número de nascimentos registrados em 2021 ainda pode se alterar, assim como a variação da média anual, uma vez que os prazos para registros chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o nascimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência. Neste ano, a cidade de Ouro Preto do Oeste se destacou entre as que mais tiveram registros emitidos para nascimentos de bebês. Porto Velho, 8.158. Giparaná, 1.976. Ariquemes, 1.672. Vilhena, 1.666. Cacoal, 1.539. Ouro Preto do Oeste, 875. Guajaramirim, 864. Jaru, 756. Buritis, 712. E Pimenta Bueno, 663 registros.